Olá, e aí? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de matemática para você, estudante do nono ano. Essa é a aula de número 16. Você já me conhece, eu sou o professor Tiago Ramos, professor de matemática, a melhor matéria do mundo, acho que você vai concordar comigo. Eu venho lá da Escola Municipal Faustino de Aslima, tá bom? Eu tenho pele branca, cabelos pretos, estou vestido com uma camisa branca, por cima também um jaleco branco. Atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, nossa queridíssima princesa do sertão. E o que a gente vai aprender nessa aula? Hoje, a gente vai aprender a aplicar, aprender a aplicar o conceito de bicetriz. Na aula anterior a essa, a gente aprendeu o conceito de mediatriz, tá? Então, nessa aula, a gente vai focar com bicetriz, certo? E para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para o nosso quadro, a nossa lousa digital. Num passe de mágica, essa some, né? E num passe de mágica, outra aparece. Pronto, tá aí, ó. Olha só. Vamos só dar um zoom. Aê, agora sim, bacana, hein? Bom, trago para vocês, trago para você uma situação hipotética, né? Inventada, uma situação inventada. Não aconteceu, mas essa situação inventada pode nos ajudar situações, nos ajudar em situações parecidas como essa aí, com essa, no mundo real, nesse mundo que a gente vive, tá bom? Essa situação, né? Ela tá lá no livro de matemática, realidade e tecnologia do autor Joami Souza, editora FTD do Plano Nacional do Livro Didático 2020, na página 40, certo? Então, eu te convido para você pensar junto comigo nessa situação e entender a matemática que eu trago para você nessa aula de número 16, tá bom? Bora lá? Então, é o seguinte, ó. Após uma tempestade, certo poste teve de receber o suporte de duas cordas para evitar que caísse. Bom, e a gente vê aqui as duas cordinhas, ó. Essa cordinha e essa cordinha que estão aqui segurando o poste, tá bom? Mas, continuando a leitura, buscando garantir a segurança, esse poste vai receber o reforço de mais uma corda, que deverá ser instalada de maneira que cada ponto dela esteja a uma mesma distância das outras duas. Como assim, professor? Esse poste já está amarrado por duas cordas. Vai ser colocada uma outra corda, uma terceira corda, aonde nessa terceira corda, se a gente pegar um ponto nessa terceira corda, esse ponto vai estar a uma distância de uma corda que já estava instalada e essa distância vai ser a mesma distância para a outra corda que já estava instalada. Parece uma coisa complicada, parece uma coisa de outro mundo, de outro planeta, mas é uma coisa simples e eu acho que fica mais fácil da gente entender se a gente ilustrar a situação. Como ilustrar a situação? Olha só a ilustração aqui, né? A gente faz uma ilustração geométrica para entender o que é que está acontecendo ali, para ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. Essa aqui, ó, que eu vou mudar de cor, é uma corda que já foi instalada. Eu vou colocar aqui o marrom. Essa aqui também é uma corda que já foi instalada. São essas duas cordinhas aqui, ó, essa e essa. O poste, vamos pensar que o poste, eu estou mexendo aqui a palavra poste, vamos pensar que o poste é esse ponto H, tá? Aliás, esse ponto K, tá? Esse ponto K vai representar o poste. Então, com esse desenho, onde é que a gente vai fazer passar uma outra corda aí para a distância dessa corda até uma que já está instalada, seja a mesma distância dessa corda para a outra que já está instalada. Eu vou colocar aqui uma malha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um ponto aqui, vou fazer esse ponto. Apareceu ali um ponto S. Agora, venha comigo para você perceber o seguinte. Vamos medir a distância desse ponto S até essa corda. Apareceu uma medida ali, ó, 1,18. O que você acha que vai acontecer se eu medir do ponto S até essa outra corda? Olha só. Opa, saiu alguma coisa, eu cliquei em alguma coisa ali errada, mas tudo bem, né? Eu já sei porque que está errado. Pronto. Agora sim. Apareceu ali, ó, a distância desse ponto até essa corda foi 1,2. A distância desse ponto até essa corda foi 1,2. Tá, professor? Então, faça o seguinte, faça outro ponto aí, vá para ver se eu vou entender esse negócio. Eu vou colocar um outro ponto aqui, ó. E vou medir a distância desse ponto que eu fiz até essa corda da esquerda. Vai dar um outro valor, tá? Agora eu dei 1,8. E vou medir a distância desse ponto também até a outra corda. E você acha que vai dar quanto essa distância? 1,8 também. Já estou entendendo, professor. Já estou pegando a visão aí. Se o senhor pegar e ligar esses pontos... Se o senhor ligar esses pontos aí, professor. Ó. Esse segmento de reta, professor, vai ser a outra corda que vai ser amarrada no poste. E vai ser amarrada aqui no poste. Para reforçar e não deixar o poste cair. É isso mesmo. Veja que eu fiz essa corda obedecendo o que ele pedia. O que ele pedia? Que a corda fosse instalada. Onde cada ponto dela ficasse a uma mesma distância das outras duas cordas. Então veja que em cima da corda tem ali alguns pontos que eu fiz. Que quando eu calculei a distância desse ponto até uma corda que já estava lá. Desse ponto até a outra corda que já estava lá. Essas distâncias foram iguais. Tá? Beleza. Eu vou apagar algumas coisas aqui. E vou apenas deixar o segmento que vai representar a corda. Para a gente não ter muitas informações aqui sem necessidade. Porque o nosso objetivo é facilitar e não complicar. Beleza? Pronto. Então eu vou fazer aqui o segmento que eu quero. Segmento. E esse segmento vai ser a corda. Até aqui. Ponto. Quando eu faço esse segmento que representa a terceira corda. O que a gente pode perceber ali? Que essa corda passou por dentro do ângulo que está formado ali. Que ângulo o professor me mostra aí? Que ângulo o professor me mostra aí? Esse ângulo aqui, ó. Verdinho. O segmento passou por dentro desse ângulo e dividiu esse ângulo em duas fatias. Você consegue perceber as duas fatias? Eu vou pintar, ó. Essa fatia aqui é uma. Essa fatia aqui é outra. Então vamos lá. Repetindo. O segmento passou por dentro de um ângulo. Dividiu esse ângulo em dois pedaços. Cada pedaço é um novo ângulo. Certo? E eu quero medir esse segmento com vocês. Aliás, eu quero medir esses ângulos com vocês. Eu vou medir cada fatia, as duas fatias que ficou dividida ali. Vou. E a gente vai perceber o que é que vai acontecer. Eu vou medir essa fatiazinha. Na verdade, medir para o lado errado. Mas calma, não tem problema. Se a gente errar, a gente corrige. Certo? Clicou aqui, clicou aqui. Agora fez certinho. Apareceu um valor para o ângulo ali, ó. Essa fatiazinha aqui tem essa medida de ângulo. E eu vou medir o outro também. Vou medir essa outra fatia, ó. Eu já fui pulando errado de novo. Tem problema, não. Vamos, então, corrigir. Seguir um caminho errado, não tem problema. Corrige, volta e faz de novo. Tá lá? Perfeito, perfeito, perfeito. Olha só. Veja o seguinte. Essas duas fatias de ângulo, esses dois ângulos. O que é que você tá percebendo ali que tá acontecendo entre eles? Professor, os dois têm o mesmo valor. É. Passou-se ali um segmento, que poderia ser uma reta ou uma semirreta, mas passou-se ali um segmento, onde esse segmento dividiu o ângulo em dois ângulos iguais. dividiu o ângulo ao meio, dividiu o ângulo em duas metades. Essa reta, esse segmento de reta ou semirreta, que divide o ângulo ao meio, que divide o ângulo em duas partes iguais, que divide o ângulo em duas metades iguais, é chamado de bissetriz de um ângulo. Bicetriz. B, bi, significa dois. Dois ângulos. Ó, ó, dois ângulos com a mesma medida. Então, a gente até pode anotar isso aqui. Olha só. Bicetriz de um ângulo. Vamos escrever da seguinte maneira. Vamos deixar registrado na tela. Ó. É a reta que passa por um ângulo e o divide em duas metades. Prontinho. Isso é bissetriz de um ângulo. Faltou um S aqui. Tá prontinho aí na tela pra você. Até vou colocar isso maior, pra gente enxergar direitinho. Ó. Tá ficando legal. Só tenho um pouquinho de paciência. Aê. Belezinha. E aí eu puxo pra cá, ó. Prontinho. Isso é bissetriz, né, de um ângulo. Então, ali naquele poste, aquela terceira corda que vai ser colocada, ela vai funcionar como uma bissetriz. Ela vai passar por dentro de um ângulo e vai dividir esse ângulo em dois pedaços iguais. Certo? Bacana? Bom. Então, construímos aí a ideia do que seja uma bissetriz. Certo? Não há mais nada aqui a respeito de bissetriz. A gente só precisava entender o que é a bissetriz e como é que ela funciona porque pode aparecer situações no mundo real onde seja ela seja importante. Beleza? Vamos fazer a nossa mágica de tirar o nosso quadro virtual em 3, 2, 1. Sumiu. Não fui eu. Só estralei o dedo aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos compartilhar a outra tela pra gente finalizar a nossa aula de novo em 3, 2, 1. Tá aí. Né? Alguém fez essa mágica acontecer. bom. A pergunta que eu tenho é você curtiu essa aula? Pra mim foi massa, espero que pra você também. E o que é que foi importante a gente entender nessa aula? Primeiro, reconhecer que tem coisas de geometria importante em situações do mundo real. E segundo, a gente compreender aí pra poder aplicar o conceito de bissetriz. Entender o que é uma bissetriz, como ela funciona e saber, né, em alguma situação aí, aplicar esse conceito que é muito importante. Belezinha? Mas, o aprendizado não acaba aqui nessa aula. Você pode continuar aprendendo, certo? E é pra isso que vai ficar um link aí na descrição da aula e nesse link você vai ter acesso a um jogo de perguntas, né, sobre mediatriz. Mediatriz foi um tema anterior a essa aula e a bissetriz que é o que a gente tá estudando agora, né? É um quiz que eu já vou fazer o seguinte, a mágica de novo do desaparecer na tela. Desapareceu. E agora eu vou abrir pra você, ó, vou fazer a mágica pra aparecer o quiz, que eu quero que você veja como é que ele funciona, ele é bem bacana, ó. Tá vendo? Rapidinho a mágica acontece. Então vamos lá, é só você vir aqui depois que você acessar o link, dar um start e a mágica vai acontecer. Bom, vai aparecer aqui uma pergunta e aqui você tem as opções de resposta. Enquanto você tá pensando qual é a resposta correta, tá correndo uma barrinha aqui, essa barrinha conta o tempo. Quanto mais rápido você responder corretamente, maior a sua pontuação. Quanto mais lento você fica pra responder, menor a sua pontuação. Certo? E além dessa pergunta aí existem outras, tá? Eu não vou responder porque eu quero que você responda, tá? Vai respondendo e já vai aparecendo o que é correto e o que é errado. Certo? Bacana? Bom, eu espero que você goste. Já vou fazer a mágica de novo em 3, 2, 1. Desapareceu. E 3, 2, 1 vai aparecer a próxima. 3, 2, 1. Apareceu. Né? Bom, é isso aí, né, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi muito massa. Já fico ansioso esperando a próxima porque o nosso lema aqui sempre é acreditar que matemática não é problema, matemática é solução. Até a próxima aula. Valeu. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.